Tu és tudo aquilo que um homem pode querer Dás-me prazer, estás ao meu lado para me defender Adoro-te o sorriso, quando me olhas com ternura acredito eu paraliso És bonita, simpática, tão atraente, derretes-me todo com teu olhar inocente Palavras doces na tua boca, parecem brisas Tu não andas, tu deslizas, enfeitiças-me no dia em que te conheci Fico fulo da vida quando eles olham para ti Ao mesmo tempo, sinto-me tão bem por saber que por te ter, mais ninguém tem Princesa, veja-me outra vez Diz que me amas, baby, diz mais uma vez Princesa Princesa Adoro fazer-te adormecer no meu peito quando te tenho ao meu lado Para mim o mundo é perfeito Adoro-te por semana Passados na cama, apaixonados na cama Abraçados na cama Fazer amor contigo é ir ao céu e voltar É morrer e ressuscitar Adoro os nossos momentos picantes Engraçado como anos podem parecer instantes A tua pele é mel, o teu toque é magia Adoro falar contigo a tua doce companhia Antes que seja tarde mais Eu quero dizer que faço tudo para não te perder Princesa Princesa Veja-me outra vez Diz que me amas, baby, diz mais uma vez Princesa Princesa Não digas nada Veja-me outra vez Com esses teus lábios de fada Há palavras que ainda estão por inventar Por mais que tente Nunca hei de conseguir explicar Não sei se é calor Não sei se é frio Só sei que senti Sinto-me vazio Adoro quando nos sentamos no sofá com o edredom A luz apagada Sada é o som Tocamos no escuro O silêncio diz tudo O amor é cego E por vezes também é mudo És tu quem eu quero Eu sou sincero Não digas nada Veja-me outra vez Princesa Beija-me outra vez Diz que me amas, baby, diz mais uma vez Princesa 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 Beija-me outra vez Diz que me amas, baby, diz mais uma vez Princesa 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 haar